Oi, muito boa tarde pra você. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro e começa agora mais um jogo aberto regional, sempre ao vivo, você já sabe, né? Aqui na tela da Band Vale. Muito bem, depois de duas vitórias fora de casa, o São José Basquetebol volta a jogar diante da sua torcida, essa noite, pelo Campeonato Paulista de Basquete. Os joseenses recebem o Palmeiras no ginásio Lineu de Moura. E aos pouquinhos, a equipe do técnico Regis Mahelli começa a ficar completa. Veja aí. O pivô Caio Torres já começou a participar dos treinos no Lineu de Moura, depois de voltar da disputa da Copa América pela seleção brasileira. Ele sente dores nas costas, mas acredita que a recuperação deve ser rápida. A expectativa é para o próximo jogo contra a equipe de Limeira. Desde que eu cheguei na Venezuela, lá, no campeonato, estava com muita dor, muita dor. E cheguei aqui até com medo, né? De ser alguma coisa pior, mas graças a Deus o doutor falou que é só muscular. Como o tempo vai passar e como já está melhorando, acho que até segunda-feira já está quase zero. Aí já dá pra começar a jogar. Aos poucos, a equipe começa a ficar completa. Dedé continua o trabalho de fortalecimento muscular. O Dedé também foi no médico ontem, as notícias foram boas, ele devagarzinho já pode voltar. Então, acho que logo, logo o time vai estar completo. Mas os treinos têm sido muito bons, né? E a gente espera que os dois entrando aí realmente melhorem mais e a equipe possa produzir mais. Mesmo com a boa fase da equipe, o São José precisa tomar cuidado com o Palmeiras. Para o técnico Regis Mahelli, o perigo está nos jogadores norte-americanos. Ele tem três americanos muito bons jogadores. Ele é um time de muita força física, né? É um time muito forte, corre muito, salta muito. E é um time muito difícil, que tem uma defesa forte, tem um grande técnico, que é o Enio. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas nós estamos em casa, lá na nossa torcida. E se a gente quiser continuar entre os primeiros, nós temos que buscar vitória. No primeiro turno, joseenses, mesmo desfalcados, venceram o Palmeiras com placar de 105 a 96 na capital paulista. Agora é fazer o dever de casa. No primeiro turno, na ausência de jogadores, a gente teve um êxito muito grande na marcação por zona. Acredito que é uma defesa que pode encaixar contra a equipe deles. Mas é lógico que cada jogo tem sua história e vai ser um jogo dificílimo. Mas ao lado da nossa torcida, a gente tem uma força extra. É isso que a gente espera, sair daqui vitorioso. O jogo é às 8 horas da noite. Lembrando que você tem que levar o quilo de alimento não perecível. Senão, não tem desculpa, não tem choradeira e reclamação. Não entra no ginásio Lilio de Moura. Antônio Carmo, boa tarde. Como é que é o exercício que o Fulvio estava fazendo ali? Sim? O Fulvio... Isso não é exercício não, rapaz. Isso é uma só enroladinha. Dá uma enroladinha. O Fulvio é o seguinte, a torcida do Palmeiras adora o Fulvio. Não é, Fulvio? Brincar. Ainda bem que o jogo é aqui, porque lá a torcida pega no pé do Fulvio e fica... E a gente também pega no pé do Fulvio, né? A torcida é pior. Agora, Andressa, o Caio Torres chegou ainda fora de forma aí com esse problema. Não diria fora de forma, mas com o problema de contusão aí nas costas. Vai se tratar. Uma bela barba também, né? Isso. Está parecendo o Miele dos bons tempos lá. Luiz Carlos Miele, grande nome da música, artista brasileira. Mas o Caio Torres, como disse o Regis, né? A gente comentou muito aqui. Aos poucos o time vai entrando. Então, o time completo, Caio Torres chega, Dedé em breve vai estar liberado, aí pronto. O Regis Marrelli vai ter todo mundo. Como os outros times também, né? Que colocaram jogadores, cederam jogadores para a seleção brasileira, jogadores se recuperando de lesão. Daqui a pouco é que o campeonato vai entrar no ritmo mesmo. Não deveria o campeonato ter começado dia 1º de agosto. Pegou todo mundo meio de surpresa e também porque a seleção brasileira estava jogando. Aí ficou aquele negócio de todo o time desfalcado aí com jogadores servindo a seleção brasileira. O campeonato devia começar para o final de agosto. Seria melhor. Agora já está aí rolando tudo bem. O São José vem de quatro vitórias seguidas. O Palmeiras deu uma boa reforçada. Ele fechou muito bem o ano, ano passado, no NBB, com várias vitórias seguidas. Terminou o ano fazendo uma campanha razoável. E no Paulista faz uma bela campanha. Tem sete vitórias e cinco derrotas. É um time bem treinado pelo Enio Vec, que é um veterano aí do basquete. Recentemente comandou a seleção brasileira de basquete feminino e tal. É um time forte, pesado. Deve dar trabalho, mas jogando em casa, contando com o apoio da torcida. O São José é amplamente favorito e tem tudo para conquistar mais uma vitória e continuar na briga, no encalço do Bauru. É um grande jogo, sem dúvida alguma. Oito da noite. Você que gosta de ouvir o jogo pelo rádio, pode acompanhar hoje pela Rádio Cidade AM 1120, nossa antiga Rádio Bandeirantes, com a narração do Luiz Carlos Ribeiro. E olha, sobre basquete, recebi informação ontem que a OES está trabalhando. Infelizmente o Pedro Ives, grande Pedrão, que está sempre nos acompanhando, uma figura fantástica, que está com problemas de saúde. O Pedrão está se ausentando da OES. Mas a OES está negociando aí. Em breve poderemos ter uma novidade com um grande patrocinador que vai bancar tudo mesmo para o basquete. Para o basquete ficar forte e não depender mais da prefeitura, aquilo que a prefeitura quer. Um patrocinador grande mesmo, de nível nacional. Isso está sendo encaminhado aí e tomara que isso venha a ocorrer o mais rápido possível. Opa, se Deus quiser. Outra coisa, gente. São José Basquete joga hoje e o Jacareí Basquete também joga hoje às oito horas da noite. Só que o jogo será fora de casa contra o Mogi das Cruzes. O Jacareí, como vocês sabem, ainda não venceu na competição. Está tropeçando, tropeçando. E quem sabe hoje aí consiga voltar com uma vitória em cima do Mogi, não é? Recentemente perdeu o do Mogi em casa, né? Agora já é o retorno. O Mogi é o favorito, sem dúvida. Tá certo. Vamos torcer aí para o Jacareí Basquete também. Lembrando que ontem, ontem à noite, o time feminino do São José Basquete estreou com vitória no Campeonato Paulista. O time venceu Catanduva, lá no ginásio da DCGM. Foi 46 a 39, um placar baixo. Começou mal o jogo no primeiro e no segundo quarto. E aí no terceiro e quarto períodos as meninas conseguiram se restabelecer e vencer. Aquilo que todo mundo fala da tensão de pré-estreia, né? Que é o caso da estreia. E em casa, a obrigação da vitória era do São José. Se vai fora, pode até deixar a responsabilidade com o adversário. Jogando em casa, teve tudo isso. E o time conseguiu a recuperação no segundo tempo. Ganhou o jogo. Era importante ganhar, começar com vitória. Catanduva já teve dias melhores, já teve times muito mais competitivos. Comparado, tá voltando agora. Mas foi uma vitória legal do time do técnico Carlinhos Lima, das meninas, que começam bem o campeonato. E já na sexta que vem, voltam a jogar em casa contra Rio Claro, né? Então é a chance de mais uma vitória aproveitar o fato de jogar em casa. Tá certo. Vamos torcer para que tudo dê certo também para o São José Feminino. Gente, seguinte. Que dê certo para você também na nossa promoção, no nosso concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás. É o seguinte, muito fácil. Você tira uma foto da sua sala ou do seu sofá, do jeitinho que você quiser. Pode ser junto até com a sua galera. E posta no nosso facebook.com barra jogoabertoregional. Daí você capricha na resposta. Por que você precisa renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com um belo jogo de sofá, rack, mesa de centro, novíssimos da Mara Brás. Participe junto com a gente, vai, fique muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Ó, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente recebe aqui no estúdio o novo presidente do São José, Benevides Ferneda, o Geleia, já já, aqui para contar como é que ele vai fazer com esse São José que precisa subir para a primeira divisão. A gente volta já. A gente volta já.